Olha só como se vê lá nas outras montanhas, olha só, tem chuva lá, e lá para outras montanhas também. Olha só o sol que saiu, nossa, tem um dia tão diferente a outro. O raio do sol se funde a montanha na porta da nossa casa. O ganinheiro está no horizonte e o boizito pinto está ali, comendo pasto amarrado porque ele está muito pulão, está muito fujão. E olha que o raio vai e chega nele, chega exatamente no boi. É deslumbrante a tarde quando o raio se transforma em quatro raios, em cinco raios e seis raios. E mesmo com essa bolinha amarela flutuante, que eu não sei de onde veio e não sei para onde vai, é sempre emocionante ver o pôr do sol da porta da nossa casa. E olha só que raios de sol maravilhosos. Aqui. Amigos, hoje eu vou fazer a receita de pão que vocês pediram para eu mostrar para vocês como que eu faço o pão aqui. Então eu vou colocar sal. Um pouquinho de sal. Sal. Azúcar. Azúcar eu vou colocar... Tres colheres de sal, de azúcar e uma colher de fermento de pão porque tem um quilo de farina aqui. Então, uma colher de fermento de pão. Um pouquinho de limão, ovo... E óleo. Estava agora Comenzar a mexer Para Unir todos os ingredientes Agora que já estão todos os ingredientes unidos Vou colocar a leite Tem que ser morna Pode ser água Tem que ser morna O Dudu sempre falava E no líquido O secreto do pan Para ele crescer É amasar bastante Amasar muito bem Porque a massa não pode ficar Muito dura Amigo, eu cozinhar aqui umas batatas Tirei as cascadelas E agora vou amasar Para fazer um escondidinho Rechado com carne Agora eu vou colocar Vou colocar um pouquinho de sal E agora E agora vou colocar um pouquinho Um pouquinho de leite Vou colocar óleo Quando se tem manteiga Agora se coloca manteiga 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 Aqui coloco a carne Depois coloco novamente batata Estou colocando a primeira Camada de batata Agora sim Ven o recheio Pronto Pronto Agora vou colocando Outra camada de De batata Manteiga 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 Amém. Amém. Agora vai para o forno. A sojama se reposou por uma hora e meia. Então agora eu vou fazer os panes da forma que vou assar. Não. Vamos. Vamos. Põe aqui Onde eu deixei? Não. Então você... Ah tu já botou a mesa aqui? Isso. Ah tu já vai servir? Sim. Não entendei. O que tu queres? Eu até teria pensado em subir para o João Carlos. Dois manhã. Se tu fala com ele, tu diz para ele. Qualquer coisa ele... Ele chama Orlando e Orlando me passa um rádio. Porque tem um rádio que eu me comunico com a Lagunita. A ver... O que você quer dizer? O que você quer dizer? A ver... O que é isso? Ele chama a farmácia. O que você quer dizer? escondidinho agora vamos comer temos aqui visita un chacho lá de encima ele chama dilsson e agora ele está aqui a estas horas melhor do dia ver as galinas atrás do alé e elas ficam esperando fora da porta da casa ao lado da porta e olha só oi por tudo para elas não brigarem resposta um pouco só abriga certo De novo você? Sim Mais dois, foram sete hoje Siete A pala é aquela, mire O Ale colocou um pastinho para o torinho Que está aqui amarrado na corda Porque ele está demasiado fulhão Olá, seus amigos Eu pensei que ia cair chuva hoje E eu... Eu deixei reposar a massa por uma hora e meia Depois eu fiz os panes, a forma dos panes Em bolinhas e este aqui Este aqui eu coloquei doce de tomate O doce de tomate que eu fiz Que fiz em forma de rock'n'ball Então agora eu vou colocar a yema de ovo A vez passada eu coloquei Clara de ovo Porque eu não sabia Eu pensei que era clara de ovo Mas agora eu já sei que é A yema do ovo, a parte amarela Então eu vou colocar Agora eu coloco a yema de ovo E deixo eles já E pongo eles já para assar Amigos eu fiz pipocas Já o Ale está comendo Porque ele gosta de pipocas com sal E agora eu vou fazer umas pipocas aqui Que o Sebastián ama E eu também Vou colocar Rapadura Fiz um creme com rapadura e leite Ah, e se você sonriou, verdade? E aí se começou a sonreir, né? E aí se começou a sonreir, né? E aí se começou a sonreir, né? Ah, meu filho, né? Olha só, que delícia Eu não gosto de pipocas quase com sal Eu como assim Con rapadura ou com chocolate É uma delícia Bon filho, pronta Pode comer Agora vou arrumar as minhas Arrúmelas Eu já estou listo Se lavo a cara Vai para comer Mas você pode comer Con a mão Aqui foi o rocambole Que eu fiz Con doce de tomate de árvore Já te vou dar, meu amor Já vou E agora vamos partir ele para comer Olha só, que delícia que ficaram Olha só Nossa, parece pão de guaiaba Olha só E agora vou dar para alexia Para o Ale Para o Sebastián E também para mim Porque alexia quer chá Tchau, amigos Finalizamos mais um vídeo Beijo Fiquem com Deus É, né?